Vamo lá meus bruxos, hoje a gente tá aqui de Azir Support na bot lane com um Jin de ADC contra o Malphite e, é, não é ADC boneca, como é o nome dessa boneca? Uma Zeri, Zeri de ADC. Vamo ver o que que vai sair dessa gameplayzinha aqui, não esquece de deixar de eu gostei pra deixar aquela força no vídeo, que é bem importante, se inscreve aí, sai vídeo novo de segunda a sexta, sempre meio dia, e a gente tá aqui na nossa saga de Support de Azir, tá certo? Então, ah, o cara tem visão aqui, isso? Impossível, né? Vai fora, Malphiteão! Fica safe aí, irmão. Bom, vou liberar aqui o Q, tá? Como vocês já puderam ver aí, o W é a primeira skill que a gente libera, tá? Que a gente coloca esses sentinelas. O Qzinho, ele vai fazer o cara avançar pra alguma direção e a gente consegue bater nos nossos alvos mais facilmente, tá certo? Quando eu liberar aqui o E, vocês vão ver que a gente vai liberar a habilidade de a gente se... A gente vai dar um dash até esses sentinelas, o que vai ser bom pra gente poder dar Insec e também dar Desengage, né? Caso eles vêm pra cima da gente, tá certo? Deixa eu pegar isso aqui. E se vocês quiserem saber um pouquinho das runas, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês verem, ó, pausa o vídeo aí. Só copiar, tá certo? A itemização que eu vou fazer aqui. Primeiro item vai ser dente de Nashor, porque prazer, pelo que eu pude ver, a gente precisa bastante de Attack Speed. Ó, o legal é colocar duas sentinelas assim, e a gente pode se movimentar pra qualquer lado, ó, tá ligado? Pro meio, embaixo no... Cara, beleza. Ó, coloca um aqui, usa o Weaver pra ir pra frente. E o cara... O cara já veio reto, hein? Meu amigo, vou falecer. Não! Nossa! Ai, Zurdin acerta aquele stunzinho dele, velho. Aqui foi MyBetson, né? MyBetson total. Deixa eu ver se eu chego lá rapidão. Porque o negócio não é focar o... O negócio não é focar o Malphite, né? Também que o Malphite vai incomodar bastante, mas... O negócio é focar a Zery. Ela ainda tem Flash e... Purificers. Mas pega nada. Vamos lá. Liberando aqui a Ultimate vai ficar um pouquinho mais fácil de dizer esses Insects, né? Esses... Esses Engages. Que a gente consegue jogar o cara pra trás, né? Essa Ultimate é boa pra gente reposicionar. Tem um... Um Cavalinho invadindo lá. Mas a Diana vai chegar. Tá safe. Então tá bom. Segura. Jogar pra frente ali. Hum, não consegui. Não, beleza. O cara tá escondido ali atrás, né? Maledito. Ah, tô mali. Cai de bobeiras? Ah, eu acho que a gente comprou a briga, velho. Não acha? Se ela vier... Vou ficar esperto. É... Tá fazendo pra... Tem um cara ali, tá? Beleza. Cuidado aí, irmão. É, vai brincando, velho. Vai brincando com o meu... Ai, tá brincando... É brincadeira, brincadeira. A gente tem que jogar aqui no... No kiteback, né? Ai, me acertou. Deixa eu usar aqui meus potes. Pega full life. É, irmão. Vai brincando aí, ó. Olha o deno do azir. Deixa eu ir, base. Cara, eu sei lá. Eu sinto falta de mana pra azir, tá ligado? Mas... Também não sei... Também não sei também se... Se a falta de ataque speed vai fazer tanta falta. Então... Eu não sei se realmente eu vou fazer um dente de Nashor de primeiro item, cara. Talvez... Deixa eu ver aqui. Com o ataque speed que a gente tem aqui... Mas é só esse aqui, né? Tá, lágrima... Vou fazer uma lágrima e um dente de Nashor, então. Vamos ver se é a lágrima da conta desse... Sustensivo de mana, né? Porque a recuperação de mana do azir até aqui é bem alta, cara. Pra falar... A real. Sai, cara! Aí só tá faltando mana, né? Cara, faltou um... Um hit do nosso dinho ali, hein? Pra gente finalizar o cara. O jogo deles é um... Um recal-sons... Um recal-sons... Um recal-sons... Medo é nível 6, esse maluco vem pra cima, né? Ah, é... Dá licença, irmão, que ela tem flecha ainda. Ela me mata. Vou resetar? Não, vou ficar aqui. Beleza. Beleza. A caneta top. Só não sei cadê o mid dos caras, né? Cadê o Ione, velho? Não tá bot, não tá top, não tá mid. Ué. Entendi. Será que o cara não conectou? Pega isso. Isso aqui, vamos lá. Ione que tô. Perdeu a graça. Ah, velho. Ione que tô, mano. Aí não, né? Aí não, velho. Sim, já é FF. Vamos ver. Tomara que não seja FF não, pra gente poder jogar alguma coisa, né? Vamos testar o potencialzinho desse campeão, velho. Tô achando o Azir bem difícil, tá? Pra falar a verdade, a mecânica dele é um pouquinho complicada. Acredito que o cara parou pra fazer Aquilo ali, né? Dá licença, né, irmão? Tem um cara ali. É fora, velho. O cara quer meu cu, velho. Deixa eu abrir esse. Como foi eliminado? Ó o cara aqui, velho. Ah, filho da... Dali. Cara, que macaco doente, velho. Cara doente... Epa, comprei errado. Cara doente, cara. Os caras já estão trolando, né? Estão... Trolando já porque o Ione que tô, os caras não querem nem saber, velho, de tentar ganhar a partida com menos um. Que bizarro, né? Galera aí tem a mentalidade meio fraca. Não vai não que ela tem que purificar ainda, mano. Beleza, purificar dela. Ah, agora ela vai purificar. Eu não acho que ela ia falecer, tá ligado? Também o meu Insect tinha acabado ali, né? Já que eu dei um dash. Será que eu consigo dar Insect agora, velho? Acho que não, né? Ah, filha da... Mata esse cara. Fightin! Ih, ela flashou. Fight nela, cara! Cara, ela saiu do Insect na hora, velho. Puts, cara. Aí foi mais bad, né? Complicado, velho. Pô, ela saiu do Insect na hora, velho. Ih, ele pegou nível 6. Ele pegou nível 6. Cuidado, velho. Ai. Errou. Bom, a ideia do Insect foi interessante ali. Só faltou a habilidade mesmo. Mas como não é o campeão que eu tô acostumado a jogar... E também é... O cara pegou uma Zé, né? O cara consegue sair pela parede. Bem tranquilo. Tá vendo? Ai, cara. O cara pegou o counterpick perfeito, né? O cara só desliza pela parede, velho. Não tem segredo. Não tem segredo, né? O cara desliza pela parede e acabou, velho. É uma pena que eu ganhei o Insect, velho. Pô, aí... Aí fica realmente sem graça, né? Peleusura. Depois a gente foca o Qzinho. Esse Qzinho aqui dá dano mágico, né? E lentidão. Muito bom. Ah, os Sentinela, eles não batem nas turres, né? Então tem que ser a gente mesmo. Pô, seria legal se batesse, né? Batesse na turre também. Ai, ai, ai. Malfitão flab mid. Quero dar um Insect nessa... Nessa guria, velho. Tem que usar o WQE, né? Ela tá de olho, ela tá de olho. Ela tá de olho, velho. Cara, vamos tentar, Jim. Vamos tentar, vai. Ainda bem que eu não fui, eu ia falecer. Cara, eu tenho que... Ainda tem que pegar o jeito desse Insect. Mas eu acho que é só o W, né? Na real. W, E. Flash, R. Deixa eu base. Já que o Malfit abandonou ela, né? A gente é um pouquinho mais justa a fight aqui no bot. Seis centinhos, a gente fecha o nosso... Dentos de Nesher. Deixa eu ir lá. Ó o Macaco, 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 Macaco. Ih, tem um Cavalolo também. Nossa! Quase, velho. Quase. Foi uma boa, foi uma boa. Tentou. Beleza, o cara levou top. Cara, eu vou pegar isso aqui, então. E o Dan? Peraí que tem uma treta aqui embaixo. O cara chegou por último, tadinho. Opa. Então tá, né? Quase que eu vou de base aqui. Quase que eu vou de base. Ah, os caras vão da FF, velho. Uma pena, uma pena. Azira é um campeãozinho interessante jogar suporte. Pouco complicado. Se você não for muito bem treinado campeão. Vai ter uma certa dificuldade. Não recomendo você fazer na sua ranqueada. E se for fazer um Azir Sup. Aí com o seu duo. Treina bastante com o campeão, porque... É mais fácil jogar com Aphelios do que jogar com Azir, tá? Na minha opinião. Achei mais... Mais tranquilo. Jogar com Aphelios. Quase que eu vou de base. Tentei pegar uma killzinha ali. Ah! Filho da mãe! Tá bom que você é perigo em mim, né? Pô, o cara me matou daqui pra cá, mano. Duvido que você tenha perigo em mim. Então tá bom. Será que troca o Cetro de Lai? Fica aí a dúvida, né? Não sei o que a galera costuma fazer, mas eu acho que cajado é... É meu próximo item. Você deve ter muito fechado, né? Pegar essa Azir, vamos. Pegar essa Azir! Digi, nasceu. Ela tá vendo o Guila, a Waralto. Cadê a Azir? 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 Ah, ele tá vindo pra cá ou ele tá aqui? Ah, ele tá aqui. Opa! Ah! É, essa ult daqui não é tão fácil quanto parece, tá? Você tem que jogar pra trás, senão... Senão você manda o cara pra longe. Hum... O meu QZ me pegava, hein? Tenho certeza. Deixa lá. Ô, Davis! Ah, vai sair, né? Que Investigador! Ex-lowzito. Ah! Eita! Help! Tinha o cara no mato, velho! Pô, tá dando Ecarim, mata agora Removeram as wards Caraca, véi Cara, meutou Eu não sei se ele teve o Ghost Eu acho que ele tava de Ghost, tá Não sei Se bem que eu acho que ele fica mais rápido de Ghost Caramba, comprei esse aqui Não, pera Bora Fazer um cronômetro, né Eu acho que pra itemização do Azir Vai geralmente cronômetro também É, fazer um cronômetro Enquanto eu tô tacando ainda o A lágrima O cara veio Ó, vocês viram que o cara veio reto na No mato, né Porque o cara tá brincando de ward, família O cara tá brincando de ward Podia postar Vamos atrás desse desgranado Pega esse desgranado, velho Onde que ele acha que vai Onde que você acha que vai, irmão Vai correr? Boa Vou nem botar esse desgranado Vou nem botar ele, velho Ficar brincando de ward, velho Pra pegar suporte e desprevenir Dessa palhaçada, né Colocar o Qzinho que é bom O Qzinho é bom Bom GG Opa, Zerf tá aqui Será que... Uh... Eu ia de Insec, hein Ah! Não deu pra... Sai fora, velho. Ai, eu tô mentindo da torre, mano. Tô mentindo da torre, velho. Ai, ai, ai. Também é um... é um macaco, né? Não vai morrer tão fácil. Tentei jogar pra cima do Jin pra ver se... seria pra cima do Jin, mas não dá, né? Tem que pegar o... o Sup. Ai, acabou, né? Acabou, cara. Deixa eu reportar aqui o... o molequinho. Que é zoado, né? Ai, moftão. Faker, faker. Fake, faker. Nossa! Nossa, matou ainda. Caraca, era muito bom. Ah, o Azir tem outra passiva, né? Que é colocar torre. Essas torres aqui, ó. Mais isso, né? Será que dá tempo de eu mostrar? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Aí coloca uma torrezinha que ela vai se autodestruir aos poucos, né? Ela vai perdendo vida conforme chega os... ó, tá perdendo vida. E é facinho de derrotar ela do menino. Mas você consegue se proteger. Interessante. É, agora secou, hein? Opa, cara, essa torre, velho. Ó, moftão, moftão, moftão. É fora! Ah, velho! Eu tô falando que o cara tá me focando, velho. Pô! Olha esses caras, velho. É sempre o suporte, né? É, o Faker, se tiver ult, acaba com o Jin, hein? Não, acaba não. Nossa, meteu! Nossa! Sente, mas faltou ult, hein? Se tivesse ult ali, ele matava. Até isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha de Jazzyro Sub. Foi bem fácil, né? Infelizmente, o Yoni Kito. Mas se eu gostei, é bem importante aqui pra esse vídeo. Vamos aí ter mais vídeo meio-dia. Tamo junto. E um forte abraço.